Agora, Barone, você acha que é saudável a pessoa diversificar a carteira, ou seja, ter fundos imobiliários, ações, ações no exterior? Porque tem muita gente que fala, só vou investir em fundo imobiliário, ou só vou investir em ações. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que o que manda a lei, o que manda o figurino, o que manda o entendimento coletivo, é que você tem que ter realmente um nível de diversificação que te deixe bem protegido em diversas classes. Isso é o que realmente entende-se como o mais correto. No entanto, voltamos ao ciclo de competências. Você também se arriscar a montar uma carteira de ações só porque te disseram que é importante, eu acho um pouco temerário. Então, qual é a dica que eu dou para essas pessoas? Se você quiser ter uma carteira mais focada em fundos imobiliários porque você quer ter uma renda passiva mais consistente, existem formas bem práticas, baratas e inteligentes de você investir através de ETFs, você pode se expor ao mercado internacional. Porque o ETF, por exemplo, ele é uma gestão ativa, né? Sim. Tem alguém ali cuidando, né? Ele não é tão passivo quanto parece. Se você olhar a composição do SP500 hoje, é muito diferente da composição do SP500 de 10, 15 anos atrás e certamente será diferente daqui 10, 15 anos. Então, para aquela pessoa que está angustiada, tipo, eu preciso diversificar um pouquinho mais, mas eu não entendo muito, hoje você tem produtos que te permitem fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se sinta muito incomodado de ter um pouco mais de concentração desde que você tenha também as suas reservas. O meu maior medo é quando eu falo assim, ah, eu só tenho fundo imobiliário. Tá, mas calma. Você tem majoritariamente fundo imobiliário, mas você tem as suas reservas, você tem a sua liquidez de caixa. A minha carteira, ela é muito clara, assim, né? Ela tem o que eu chamo de renda passiva, que é a primeira linha da tabela, que é aquela que está exposta a fundos imobiliários majoritariamente, mas pode ser empresas, não tem problema nenhum. Quem está nos assistindo aí, se tiver uma identificação com ações, não tem problema nenhum. Então, eu gosto de chamar de renda passiva. É a carteira previdenciária, é a carteira de dividendos, de rendimentos. Essa é a renda passiva. Com longo prazo, né? Com olhar de longo prazo. Com olhar sempre de longo prazo. Essa é aquilo que eu falo, que ela não foi feita para ser acessada diretamente. Ela foi feita para te beneficiar através dos dividendos. Por isso que ela chama renda passiva. Ponto. A segunda linha da minha tabela é o que eu chamo de reservas. Eu sei que as pessoas gostam de rotular. Ah, é reserva de emergência, é reserva de oportunidade. Eu chamo de reservas. Reserva é reserva. Quando o seu carro entra na reserva, acende a luzinha lá, ele não fala que você só pode ir para aqui ou para ali. É reserva. Você tem, sei lá, 20, 30 quilômetros para andar, mas é para onde você precisar ir. Então, eu chamo de reserva que eu acho que o número saudável, 10, 15% do seu patrimônio líquido, é um número bom. Eu já pesquisei muito qual que seria o número ótimo, eu não encontrei. Mas o número bom de tudo que eu li, 10, 15% do seu patrimônio, está bom. E uma outra posição um pouco menor, que eu chamo de posição de caixa, que é aquele CDB rápido que você acessa, vai e volta na conta, liquidez diária, bem remunerado ali. Essa é aquele para... Não é para reserva de emergência só, como o pessoal gosta de falar. É para tudo. Então, apareceu uma oportunidade agora no mercado, é com esses... Você tem ali o dinheiro de caixa, né? Então, assim, com mais, vai, 2, 3, 5% do seu patrimônio, nesse tipo de acesso rápido, resolve os problemas que você precisa. Então, eu falo, Carol e André, que investir é um estado de espírito. O que me dá angústia é ver as pessoas investindo e mal. Sim, e perdendo tudo, né? É como se estivesse com a sensação de estar fazendo alguma coisa errada, como se estivesse sob pressão, como se estivesse buscando a resposta do melhor ou pior. Não esqueçam de voltar na historinha do bosque lá, de você passeando. Não existe a caminhada certa. Você está ali por você. Se, para mim, aquele ritmo de caminhada é o que me faz bem, que me deixa bem, que me conduz... Seguro, segura, né? É isso. Você não precisa sair correndo atrás do cara que passou correndo por você. Sabe aqueles caras que têm um ritmo de corrida? E se comparar, porque, às vezes, é isso aí que dá problema. Exato, exato. Então, é você contra você. O que é que vai deixar essa caminhada saudável? É justamente a disciplina, a rotina e você fazendo sempre. Então, a carteira certa, na minha visão, é essa composição. Renda passiva, reserva e caixa. Onde você vai aplicar é dentro do seu perfil que você colocou e do seu ciclo de competências. Aí, se, para você, renda passiva é mais amplo, tudo bem. Então, é uma maneira que eu acho que deve funcionar para a maioria das pessoas. Só para concluir a sua resposta. Eu já conheci pessoas extraordinárias, que tudo que você pergunta para elas sobre empresas estrangeiras, elas conseguem responder. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas que eu já conversei, porque eu sou um professor, e o professor conversa com as pessoas. Muitas das coisas, a resposta está nas pessoas. Então, eu já percebi que muitas pessoas são, na verdade, analistas de cotação, eu diria. São entendidos de cotação. Por que você comprou essa empresa? Porque estava barato, o preço era 20, caiu para 10. Estou dando um exemplo aqui, hipotético. Ela, na verdade, não conhece a essência da empresa. Ela não estudou a essência daquele negócio. Ela não sabe falar dois minutinhos sobre aquele negócio em si. Então, ela se esconde atrás da diversificação, que é o conceito de pulverização. Diversificação, ela tem que ser seletiva. Quando eu, técnico de futebol, vou levar jogadores para uma seleção, é uma diversificação seletiva, porque senão é um time catado. Sim. Então, a diversificação seletiva é quando você monta o time de acordo com aquilo que você entende e taticamente monta. Não existe a seleção perfeita. Se nós tivermos, pegarmos os, eu não vou saber te dizer, mas os 10 melhores técnicos de futebol do mundo e falar, monte uma seleção mundial. Quem vai ser o goleiro, quem vai ser... Eu tenho certeza que vai ficar diferente. Com certeza, porque cada um tem uma estratégia. Vocês dois são irmãos, né? A gente tem estratégias diferentes. Eu duvido que as carteiras de vocês são iguais. Não, não, não. Olha aí, ó. Eu sou mais agressivo, a Carol já é um pouco mais... Agora, qual é o certo, qual é o errado. Não existe. Então, perceba, eu estou tentando aqui passar para vocês e transbordar não só de fundo imobiliário, de investimentos como um todo, de que investir é um estado de espírito e você tem que tirar essa responsabilidade sua de que você está fazendo a coisa certa ou a errada. A coisa certa é investir naquilo que você conhece minimamente. Minimamente. Entendeu? E o errado é investir naquilo que você não conhece nada. Então, a coisa certa é investir naquilo que você conhece nada.